Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, o seu canal de tecnologia e notícias aqui no YouTube. E sim, pessoal, novo Windows 10, todos os recursos que a Microsoft acabou de anunciar. Você vai ficar sabendo aqui hoje. E vou falar também aí a data que você já pode esperar aí a versão oficial desse novo Windows, a nova versão, a Build 2004. Então, todas essas informações para você no vídeo de hoje. Para você não perder nada aqui no canal, se inscreva em nosso canal se você não for inscrito. E aproveita e ativa o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal BPV. Bom, pessoal, a Microsoft anunciou aí no seu evento no Build 2020, que é o evento realizado pela Microsoft, os novos recursos. Primeiramente, eu quero falar com você aqui sobre o novo Windows 10, a versão 20.04, que foi adiada. Ia ser liberada a atualização aí para todas as pessoas no início desse mês, mas acabou ficando aí para o dia 28. Tudo indica que será no dia 28. Leonardo, mas tem pessoas que já estão utilizando a versão 20.04. Então, mas não se trata ainda da versão final, digamos assim, oficialmente liberada pela Microsoft para todos. Essa versão foi liberada também pela Microsoft, então o pessoal através do site Techbench, por exemplo, pode baixar o arquivo SD, converter e instalar. Beleza, essa versão foi disponibilizada principalmente para a empresa, para estarem testando e enviando feedback para a Microsoft. Mas como na época eu falei, a gente trouxe aqui, tem até no site a matéria para você baixar. Mas como eu falei lá na época que eu fiz o vídeo, eu iria aguardar a versão oficial liberada pela Microsoft, que vai ser, tudo indica aí no dia 28 ainda desse mês. Vamos aguardar para ver, está pertinho aí. Mas vamos lá então pessoal, então vamos falar aqui dos novos recursos. Desde já já vou falando para você que é uma coisa que esses novos recursos são recursos mais voltados para desenvolvedores. Então é mais isso que a Microsoft mostrou, anunciou nessa matéria aqui. Leonardo, mas vão ter melhorias de desempenho, essas coisas vão ter. E no final do vídeo aqui eu vou dar minha opinião sobre tanta coisa que vem atualizando, vem trazendo para o Windows. Eu tenho uma opinião sobre isso aí e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Mas vamos lá, durante a build de 2020, conferência da Microsoft, destinada a desenvolvedores, a companhia revelou importantes, eles erraram aqui, importantes recursos que serão implementados ao Windows 10 e que deverão ser extremamente úteis, tanto para usuários, então diz aqui que também vai ser útil para você, usuário final, como também para os profissionais desenvolvedores de software. O primeiro recurso aqui é o Project Reunion. Então aqui, esse recurso, ele visa juntar as APIs da plataforma universal do Windows e do Windows 32, do IN32. Então entenda o que ele vai fazer aqui. Aí é o que ele explica. Com isso, a companhia espera que os aplicativos para o Windows possam rodar em um maior número de plataformas, por exemplo, desktops, laptops, tablets, consoles e talvez smartphones, com compatibilidade facilitada e melhorada, maior desempenho. Então é interessante esse novo recurso aqui. Se tiver sucesso, o projeto vai influenciar muito mais usuários finais do que se costuma supor. O outro recurso anunciado aqui foi o lançador Power Toys. Se você já usou o MacOS, deve se lembrar do lançador do sistema chamado Spotlight. A Microsoft vai introduzir funcionalidades parecidas no Windows 10, com o Power Toys. Isso aqui eu acho interessante, pessoal, que a Microsoft, ela venha realmente, né? Poxa, coisas legais lá no MacOS. Trazer para o Windows, também eu acho muito bacana. Coisas legais no Linux, trazer para o Windows, eu acho muito proveitoso. Aí ele cumprimenta dizendo aqui que basicamente esse recurso vai servir para encontrar e abrir aplicativos, arquivos e outros recursos do sistema, como ele mostra aqui na foto. O próximo recurso aqui é o terminal do Windows para empresa 1.0. Aí ele traz toda a explicação aqui. Eu não vou me atentar a tudo, tá? O pessoal que está lendo tudo, a matéria vai ficar completa aí. Esse vídeo foi mesmo para informar vocês que tem essas novidades para você estar conferindo. E também quero dar minha opinião sobre isso aqui daqui a pouquinho. No final do vídeo eu vou falar minha opinião sobre tantas coisas que são implementadas e colocadas no Windows. É bom? É ruim? Eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Outra coisa bacana também são aqui os aplicativos Linux com interface gráfica. Aí ele diz aqui, ó, dia 19, publicamos um novo posicionamento da Microsoft em relação ao software de código aberto. Conhecido aí como open source. No mesmo dia, a companhia anunciou que o Windows 10 vai receber recursos nessa área. Então é muito interessante. Quer ver o que eles dizem aqui, ó? O sistema terá suporte completo para o kerne do Linux por meio do subsistema Windows para Linux. Além disso, suportará aplicativos Linux com interface gráfica e aceleração de hardware via GPU para maior desempenho. Então você veja que alguns recursos aqui visam desempenho. Isso é importante. Mas ainda falando sobre questão de desempenho, eu tenho, agora vou dar minha posição sobre essas novas atualizações que mudam o sistema operacional, acrescentam opção de coisa. Até que ponto isso é válido? Eu acho muito válido novos recursos e tudo mais. Mas nós também precisamos pensar naquelas pessoas que não têm um computador que suporte tudo isso. Como assim? Porque resta saber quanto mais espaço vai ocupar todos esses novos recursos. Você entende? Então eu acho, na minha opinião, a Microsoft está errada implementar novas funções, novos recursos no sistema. Não, não está errada. Isso aí é evolução da tecnologia, tem que acontecer. Eu acho que a Microsoft peca em não fazer uma versão Lite como ela anunciou ano passado. Eu trouxe até aqui no canal. Só que ficou só em rumor. Nada de efetivo. Eles não falaram mais nada até a data de hoje. Mas seria muito interessante a Microsoft criar, ela mesma, disponibilizar uma versão Lite do Windows 10, né? Tirando muitos desses recursos. Então, uma coisa mais simples para aquelas pessoas que têm um computador mais modesto, né? Enfim, e a pessoa nem quer usar todos esses recursos. Então deveria ter essa opção. Hoje em dia a pessoa tem essa opção baixando essas ISO modificadas. É que a turma faz que bota o nome de Windows Lite e tal. Mas ISO modificada, eu já falei para vocês que eu não aconselho usar. Até porque você não sabe como a pessoa criou essa ISO modificada, né? O que realmente foi modificado ali, né? Enfim, você não sabe. Então, nada melhor que a própria Microsoft fizesse isso aí. Modificasse uma ISO, tirasse boa parte de recursos, de coisas que a maior parte das pessoas nem vão usar. A verdade é essa. Para aquelas pessoas que têm um computador que o computador é fraco e precisa que o Windows seja mais leve. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Você concorda comigo? Coloca aí embaixo nos comentários. Bom, então pessoal. Por enquanto é isso aí. E como sempre, né? Ela sempre está falando. Ah não, essa versão 20.04 não vai ter mais bugs. Eu estou aguardando um dia que realmente vai acontecer isso. Que vai vir uma atualização que vai mudar todo o sistema. E realmente vai ser uma atualização estável que vai favorecer todas as pessoas. Mas vamos aguardar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Estou deixando esses vídeos aí na tela para você fazer maratona BPV. E como de costume nos encontramos no próximo vídeo.